Eu morri nas ideias e não me surpreendeu Agora chora sabendo o que já perdeu Difícil mesmo era poder pra conquistar E quando conseguiu, não soube valorizar Eu sei que é foda lidar com esse sentimento O tempo passa e quando veja foi esse sofrimento O mundo não dá voltas, eu não quero me apegar Foi mal aí do suave de namorar Agora é só lazer com os amigos o tempo inteiro Já me joguei nessa vida de solteiro Liga nada, nada, chama as amigas pra embrasar Tem um uísque e água de coco, bala pra elas tomar O sex food é garantido, mas com a certeza Que no final da noite, tu vende sobremesa Então joga, joga, então joga, joga Joga o bundão pro alto dando condição pra tropa Então joga, joga, então joga, joga Descendo até embaixo do jeito que os cria gostam Então joga, 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 joga Joga o bundão pro alto dando condição pra tropa Então joga, joga, então joga, joga Descendo até embaixo do jeito que os cria gostam Eu morri nas ideias e não me surpreendeu Agora chora sabendo o que já perdeu Difícil mesmo era poder pra conquistar E quando conseguiu, não soube valorizar Eu sei que é foda lidar com esse sentimento O tempo passa e quando vê já foi esse sofrimento O mundo não dá volta, eu não quero me apegar Foi mal aí do suave de namorar Agora é só lazer com os amigos o tempo inteiro Já me joguei nessa vida de solteiro Liga, nada, nada, chama as amigas pra embrasar Nem uísque, água de coco, bala pra elas tomar O sex food é garantido, mas com a certeza Que no final da noite, tu vende sobremesa Se o Oriente primeiro o Big J vai mandar E quando o grave bater, seu bumbum vai balançar Então joga, joga, então joga, joga Joga o bundão pro alto dando condição pra tropa Então joga, joga, então joga, joga Descendo até embaixo do jeito que os cria gostam Então joga, joga, então joga, joga Joga o bundão pro alto dando condição pra tropa Então joga, joga, então joga, joga Descendo até embaixo do jeito que os cria gostam